Terrível notícia de perda, de morte que acabou ocorrendo nestas últimas horas, depois pessoal de um câncer terminal. Esta notícia foi confirmada agora, nesta segunda-feira. Infelizmente, este grande nome veio a nos deixar. Infelizmente, esta morte foi anunciada em vários portais de notícias. E eu já te conto quem foi que infelizmente nos deixou. Temos informações também, pessoal, que acabam envolvendo, acabam afetando a nossa querida apresentadora Patrícia Abravanel. Chega, pessoal, esta notícia logo após, pessoal, o falecimento de Silvio Santos. Chega esta informação urgente envolvendo a famosa. Também, pessoal, temos notícias, temos informações urgentes de Luana Piovani, atriz bastante querida, bastante reconhecida. Chega, neste momento, esta informação, esta notícia, na qual acaba envolvendo a famosa. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia acabou de ser confirmada envolvendo diretamente a querida atriz de sucesso Luana Piovani. Chega, pessoal, neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na qual acaba envolvendo, na qual acaba afetando a famosa. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de Notícias TV Prime, a atriz Luana Piovani, residente em Portugal há alguns anos, compartilhou em suas redes sociais a experiência que teve ao sentir o terremoto que atingiu a região na madrugada desta segunda-feira, dia 26, com uma magnitude de 5,4. O tremor foi percebido em diversas áreas do país, causando preocupação entre os moradores. Luana relatou que acordou durante a madrugada ao sentir a terra tremer. Embora tenha entendido o que estava acontecendo, ela voltou a dormir, ainda sonolenta. Pela manhã, a atriz afirmou que o terremoto foi o principal assunto entre os portugueses, ressaltando a intensidade do abalo sísmico. Ela comparou a sensação com que viveu no Japão, onde também já havia experimentado um tremor similar. Descrevendo a situação como bem maluca, devido à demora em perceber que a terra estava tremendo, ela disse o seguinte, Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi um abalo sísmico bem forte, acabou dizendo ela. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto foi na costa de Setúbal, a cerca de 10 quilômetros de profundidade. Até o momento, não há registro de danos significativos ou de vítimas, o que trouxe alívio à população. O evento, contudo, resultou, pessoal, na necessidade de preparação e alerta para situações como essa, mesmo em regiões onde terremotos não são comuns. Além de Luana Piovani, outras personalidades também comentaram sobre o ocorrido. Susana Weather, por exemplo, expressou alívio por não ter sentido o tremor em sua casa, embora reconhece a gravidade do evento. O autor de novelas, Aquinaldo Silva, revelou que foi acordada pelo terremoto, mas que tudo permaneceu calmo em sua vizinhança, sem sinais de pânico. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a este tremor que Luana Piovani acabou sentindo? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Uma notícia ganha destaque e é confirmada, envolvendo, pessoal, a nossa querida Patrícia Abravanel. Chega uma informação que acaba ganhando destaque e que envolve diretamente a famosa. Isso porque, segundo as informações que foram divulgadas pelo site Notícias da TV, gravado, pessoal, quatro dias antes do falecimento de Silvio Santos, o programa Silvio Santos, em comemoração aos 43 anos do SBT, trouxe um momento emocionante protagonizado por Patrícia Abravanel. Durante a celebração do bolo, a apresentadora fez um pedido a Deus, rogando para que ele capacite ela e suas irmãs a continuar administrando a emissora. Patrícia expressou seu desejo de que o SBT continue crescendo de forma robusta e poderosa, conquistando cada vez mais o coração dos brasileiros. Abre aspas, se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que ele nos capacite mesmo, a mim e minhas irmãs, e pode fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte e poderosa, e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros, declarou a filha número 4 de Silvio Santos. Ela também pediu que Deus traga pessoas que se comprometam com a emissora na nova jornada. Abre aspas, que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nesta jornada, que estas pessoas vistam a camisa assim como vocês vestiram, e conquiste junto com a gente, acrescentou ela. Ao final, Patrícia exaltou o SBT pelos 43 anos de existência, comemorando a trajetória da emissora. Durante o programa, ficou claro que a edição festiva havia sido gravada em 13 de agosto, com um aviso exibido para os telespectadores em vários momentos. Patrícia surpreendeu a plateia ao pedir orações para o seu pai, que estava internado na época da gravação. A mensagem gerou grande comoção no auditório, com a plateia entoando um coro, Silvio Santos, eu te amo. Patrícia, emocionada, compartilhou que estava se revezando com suas irmãs, Silvia, Cíntia, Rebeca, Renata e Daniela, no hospital, onde o estado de saúde do apresentador já era considerado delicado, mas mantido em sigilo até o falecimento no dia 17. O especial, pessoal, também contou com convidados muito importantes e relembrou quadros memoráveis. Mas e você? O que você pensa sobre este último programa, que foi gravado antes, pessoal, de Silvio Santos falecer? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, uma notícia às pressas, na qual acaba de ser confirmada, envolvendo, pessoal, uma perda bastante significativa que aconteceu. O site de notícias Terra acabou confirmando que, nesta última segunda-feira, dia 26, no auge de seus 76 anos de idade, veio a falecer ele, que era bastante respeitado e bastante querido. Ele vinha lutando contra um câncer terminal. Em janeiro passado, havia dito que teria, pessoal, no máximo um ano de vida. Infelizmente, veio a morrer aos 76 anos o ex-treinador sueco Steven Goran Eriksson. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.